Danilo, o erro número 1 é esse nosso amigo que tá nos vendo aqui, você que tá nos vendo, não buscar conhecimento técnico de qualidade. Não buscar conhecimento técnico. Achar que só por o que você já aprendeu no peito e na raça, não tem que aprender mais nada. Danilo, acho que você também cometeu esse erro em algum momento, lá no passado, foi ou não foi? Sim, Fábio. Eu comecei em oficina, né, beira de rua, e eu achei que eu poderia ir aprendendo só com uma pessoa e não buscava mais conhecimento. Então eu patinava muito, porque eu ficava com muitas dúvidas e também não tinha aquele suporte de como chegar no defeito, perguntar a alguém, eu não tinha uma pessoa pra estar me instruindo. Então eu achava que daria pra me fazer olhando só e, enfim, sem buscar conhecimento. Esse é um grande erro e eu patinei muito por causa disso. Claro, óbvio, eu tive que ceder ao conhecimento e buscar cada vez mais pra me conseguir quebrar essas barreiras. Você quer estar pessoalmente comigo no próximo Congresso Nacional de Climatização? Se houve um sim, escreve aqui embaixo nos comentários Congresso, que eu vou te mandar todos os detalhes pra você pegar o seu ingresso.